Fala pessoal, PG aqui pra vocês. Hoje pescaria é diferente. Nós estamos hoje aqui no Lago do Canabrava, em Tocantins, com a galera da Dyson, com todos os staffs da Dyson. Hoje a pescaria vai ser com a minha amiga Yasmin Zanon. Fala um oi pra galera aí, Yasmin. Tudo bem, gente? O que nós vamos pegar hoje, Yasmin? Nós vamos pegar um tucunaré de 66 centímetros aqui. Tem uns grandes, né? Eu tô aqui fazendo a introdução do vídeo e ela já tá aqui, ó. Já tá só arremessando. Já até bateu um peixe, já. Show de bola, show de bola. A gente vai falar pouco com vocês, vamos tentar fazer a gravação toda com as câmeras na cabeça, né? Pra ficar uma coisa bem dinâmica, pra não ficar parando tudo direitinho. E é isso aí, Yasmin. Dá um oi pra galera. Nós vamos apresentar pra vocês o guia hoje, o Carlinhos. Carlinhos, dá um oi pra galera. Oi, galera. Tudo bem? Estamos aqui no Lago Canabral fazendo uma boa pescada. Vai sair um tucunaré meia-meia hoje. Show de bola, show de bola, show de bola. É isso aí, pessoal. É isso aí. Bora que vá. Agora nós vamos dar só pra cabeça aqui, pras câmeras. Pouco áudio, bastante ação. Deus quiser. Um dia bom de pescaria. Curta aí o vídeo. Valeu, galera. Bora bagunçar o fureto agora. Tá perfeito. Carlinhos, a isca aqui o pessoal trabalha mais rápido, mais lento. Esse trabalho tá bom, tá ruim, hein? Tá bom, tá bom. Vai me falando, porque você que é o homem do lago. Você fica no lago todo dia. Então já viu, né? Quem manja aqui não é nós não, é você. É legal quando tá duas riscas assim. Faz mais atenção ainda. Chama mais atenção ainda. Se o peixe tá perto, é mais chance ainda de pegar. Aqui costuma sair agora. Algumas coisas, né? É, tá com cara mesmo. Eu tô aprovado pelo neto, Patrícia. Você pega direitinho. Direitinho. Vai melhorar, né? Pode, pode. Não, mas a pescaria você vai morrer e não vai prender tudo, não. Não tem como você saber tudo. Ninguém sabe e nunca ninguém vai saber. Você morre e não sabe tudo. Em todas as áreas, né? Em conhecimento, qualquer coisa, na vida. Não tem como você saber. Aí, garota. Aí, pegou. Joga de novo. Eu já me joguei na cara dele. Agora ele agarrou. Você viu o que eles estão fazendo? É traíra, que linda. Adoro traíra. Perdi, vou perder. Não, ela bateu na internet pra levantar. No vídeo você vai ver direitinho. Será que ela tá aqui ainda? Tá aqui ainda. Opa, vem traíra. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Agora ela vai ficar embora. Ela já era, quer dizer? Vai ficar muito massa. Senão eu vou pegar o outro filho pra morrer. Peraí Patrícia, deixa eu pegar ele lá. Uh, pegou. Uh! Eu peguei a massa. Daírinha, que linda. Não, tu cura. Ai, que lindo. Tô bem com traíra. Não é uma traíra. Aham. Nossa, que traíra linda. Eu vou cortar. É, só eu não vou cortar a mão nela não. Pega um pulso aí pra mim. Você tira pra mim, PG? Olha que linda. Mostra, mostra. É, eu uso esse bofim. Estabeado com meus dedinhos. Mas aqui filmou direitinho. É. Soltar a minha monstrinha, gente. Linda. Tá. Bora. Já vai mesmo, né? Tirei o bicho. Ali tinha um. Ai, senhor. Casal. Casal. E que tinha também. Já é época deles reproduzirem então. Né? Por isso que eles estão em uso. É. Tá mais aqui na cela, né? Pra ver dois. Nossa, que peixe lindo. Caraca. Caraca. E aí. Yasmin pegou aqui um bichinho. Um azulzinho. Olha que bonitinho. Nossa. Obrigada, Cezinha. Nossa. Tem uma foto. Sério. Nossa. Que peixe maravilhoso. Muito bonita. A cor muito linda. Vamos lá. Obrigada. Nossa. Que amor. Aê. Pegou no jigue? Não, pegou, pô. Parece melhorzinho esse aí. Pula, 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 pula. Carduminha, hein? Olha o dublezinho, olha o dublezinho, olha o dublezinho. É o casal, acho. Né, Carlin? Cai daí, não vai atrapalhar a linha dela, não. Jacundá. Uma traíra e um jacundá. Uma traíra e um jacundá. Ele tá muito molhoso, né, Carlinha? Ó, pegou. Parece mesmo. Até o jeito de pegar, né? Meio cabo, pulando. É traíra, sim. Caralho, tem uma foto? Ah, vou tirar, né? Não, não dá. Ah, jogar água no outro. Caralho. Por isso que a gente usa óculos. Por isso que a gente tem que usar óculos. Porque numa dessa, a isca vem bem aqui, você se ferra. Quando eu virei, bateu. Eu tinha visto ele, uma marolinha dele, e passei, sabe? Aham. Mas aí, na hora que ele bateu, ele tava olhando pro lado. Engraçado, ele bateu no meio, assim, né? Sim, ele tava com as costinhas do lado de fora, que deve ser bem raso. Ó. Pegou. Ah, esse é melhorzinho, hein? Não. A gente tem companheiro dele, companheiro. Esse já é um pouquinho, esse já vai dar uma foto. É. Que isso, lindo mesmo. Oh, peixe bom. Parabéns. Ai, azul, azul. Que peixe linda, a cor dele tá muito linda. Tá bonita mesmo, vai dar uma foto bonita. Vai. Cansa, meu bichinho, cansa, cansa. É, pula, dá show. Eu sou fobada, já. Já queria guinchar. Ai, já tava no barco, já, tirando foto. Não é tão grande, não. Obrigado, Carlinha. Eu sou fobada. Calma a boca, meu filho. Eu vou dar uns 45 cento, tá? Pode remessar ele. Eu quero a fêmea, mas deve estar por perto. Antes, quando tá casal, a fêmea costuma atacar. Antes, né? Aí, Carlinha, quanto você acha que tem? 40, 50. Não, 50 não tem, não. 40. 40. 45? Bonito, né? Cor bonita. Ó. Tudo arrepiado. Tirar uma fotinha. Vamos tirar, eu tive que ver. Vamos medir ele, né? Cadê a régua, amor? Respira aí, meu filho. Respira. Ó, Cris. Minha filha, né? Você vai ver no vídeo. Na hora que eu arremesso, eu arremesso em cima dele. Você vai conseguir resticar ele. Se ele ficar em cima, vai dar as costinhas dos dois. De dois ou de um. Parece que o outro é maior. O macho é maior que a fêmea, então. Pode ser vendo. Vamos ver quando deu, Carlinho. 45, 45, 45, 45. Eita, tá bom de oito. É. Tá bom mesmo. E na isca que o Carlinhos cantou a bola, hein? Tá vendo? Tá vendo? Aí, pegou no rig? Não, pegou, pô. Parece melhorzinho esse aí. O carpo. No rig, né? Pulou. Ó, pegou. Vá, peixe! Pula, 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 pula. Carduminha, hein? Olha o dublezinho, olha o dublezinho, olha o dublezinho, olha o dublezinho. É o casal, acho. Né, Carlinho? Cai daí. Não vai atrapalhar a linha dela, não. Já com dá. Já com dá. Uma traíra e uma já com dá. Para traíra e um já com dá. Ele tá muito molhoso, né, Carlinho? Tá muito molhoso, né, Carlinho? Parece mesmo. É o jeito de pegar, né? Meio cabo pulando. É traíra, sim. Caralho, quer uma foto? É, vou tirar, né? Não, não dá. Ah, jogar água no outro. Caralho. Por isso que a gente usa óculos. Por isso que a gente tem que usar óculos. Porque numa dessa, a isca vem bem aqui e você se ferra. Soltar o bichinho. Esse aqui é o azul. Do lago do Canabraba. Esse ainda é pequeno. O pessoal já pegou de... 70 é pouco, né? 68, né, Carlinho? O recorde aqui? 68, 70? É isso aí, pessoal. Vai voltar, vai lá. Não estraga o seu guia. Nada. Não tem problema nenhum. Tô tirando foto. Bom, pessoal. Acabou. Vamos agora comer, almoçar, dar descansadinha. Estamos aqui, o pessoal esperando o pessoal pegar os barcos lá. Já chegamos. O pessoal já foi até almoçar. Está aqui a Yasmin. E aí Yasmin, me conta, como é que foi? A pescaria foi difícil. Os peixes são muito monhosos. Mas eu para ter algumas ações. Foi legal, foi bem divertido. É verdade, com certeza. O peixe está reproduzindo. Vamos ver se está para a gente ver. O peixe está reproduzindo. Já encontramos um monte de casal com ninho feito já, né? Aí fica mais difícil, né? Fica bem difícil. Mas deu para ter umas ações. Deu para dar uma brincada. Deu para se divertir um pouco. Muita traíra. Bastante traíra. O tuconareta está menos ativo. Então a traíra pegando até um jacundazinho. Vou mostrar para vocês aí no vídeo. Agora aqui nós estamos no lago da Canabrava. Eu vou deixar o contato da pousada aqui embaixo. De tarde nós vamos voltar a pescar de novo. Vamos almoçar, descansar. Aí eu venho com outro staff da Aysen para a gente pescar. Vamos ver o que espera a gente de tarde. E a Yasmin vai falar um pouquinho para vocês da pousada dela. Lá de Três Marias. Gente, a nossa pousada lá é nova. A gente está oferecendo serviço de guia. Tudo direitinho, igual uma pousada. Se vocês quiserem estar participando lá com a gente de uma pescaria, é só me mandar uma mensagem no meu Instagram. Que é a Yasmin, Zanon e o PG vai botar aqui também, né PG? É a minha pousada. Com certeza. O tuconareta é azul. E lá é bom de peixe, hein? Lá é bom de peixe. Eu gosto, eu sou suspeita a falar. Mas lá é bom de peixe. Qual o período que o pessoal pode reservar lá? Tem período de piracema? Como é que é? Não, não. Lá é tranquilo. Pode ir direto. Quando quiser, só ir. Então é isso aí, pessoal. Maravilha. Yasmin. Yasmin, pescadora, muito boa. Pesca demais. Adorei pescar com ela. Show de bola. Deu muita risada. Gente, finíssima. Só obrigada. Segue a Yasmin lá no Instagram. Fala seu Instagram de novo, Yasmin. Yasmin Zanon. Yasmin Zanon. Só procurar. No YouTube eu estou começando agora, mas é muito difícil estar gravando. Gente, tem que dar muito valor para essa galera que está gravando aí, tá? Estou tentando começar. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Valeu. Grande abraço. Vamos descansar um pouquinho, está calor pra caramba. Tem pelo menos três sols para cada um aqui. Valeu.